E aí Penúltimo dia de competição aqui em Newport Beach, Califórnia O time do Brasil segue forte na parada Especialmente se quebrou na categoria Junior Junto com o Felipe Toledo, os dois deram um show de surf Então, Gessé, conta aí como é que foi ali Pegou boas ondas ali, o mar tá difícil Mas eu sei se garantiu pro último dia aí E pode participar da final É, tava uma área seca na hora que eu caí Tava um pouco difícil Mas, cuidado, a galera toda quebrou Vitor Bernardo agora na última bateria Quebrou, mudou autos aéreos E tá quase todo mundo gastificado pro último dia E tomara que tenha prazer hoje Isso aí, como eu vinha dizendo Na Gromets também, o time tá sólido O Lucas Silveira e o Vitor Bernardo que deu show agora na última bateria do dia O moleque tá com o aéreo no pé Tá mandando muito, tá dentro da competição Na categoria Pro-M também O Mickey e o Santiago Tão classificados para o último dia E pro amanhã, galera no Waves, confiram Amanhã é o dia, a grande final Vai ser o grande campeão Yeah! Yeah! Woo! Woo! Tchau! 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 Tchau!